Os buracos no balão da Avenida Jerumenha são tão profundos que os veículos passam lentamente. Em plena 10 horas da noite, o trânsito fica complicado. Os motoristas não conseguem se entender. E também, além disso aí, tem o semáforo ali também, que já cobramos bastante, já enrolando direto. E vocês estão vendo que ninguém está convencido com isso aí. Em 15, 15 dias, se consertarem 15 dias, arrebentam tudo. A reclamação é geral na comunidade. Quem mora no Mocambinho há muito tempo garante que o problema é antigo. O Mocambinho está completando 33 anos de idade. E dentro do começo do Mocambinho, que é a reempedida na prefeitura, é a terceira vez que eu sou presidente do bairro, é a reempedida para a prefeitura. Quem trafega pelo trecho diariamente sente revolta e acumula prejuízos. Pois além de danificar o carro, os buracos já provocaram vários acidentes. Toda vez ele se reforma, com 15 dias, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é uma dificuldade enorme. Eu mesmo já bati o meu próprio carro aqui.